E ficou legal, acerta aqui, ó. Aí, galera, olha aí, ó, nossa plantação de abelha, ficou bonito. Agora eu fiz aqui, não vai ter problema. Tá bonito, a única ressalva é que precisa pegar isso aqui, cortar essa terra que tá aqui em volta, porque os bichos vão fazer isso aqui, ó. Não, eles não são tão inteligentes. Não? Eles fazem. Não, você aguarde pra tu ver só. Vai ter bicho aí dentro, que nem os lobos apareciam lá com os nossos outros bichos. Vai, se você consegue pular pra dentro, ele pula também. Tem que ir lá com os nossos outros bichos. Não, tinha uns lá que estavam tapados e eu tava dizendo que o lobo entrou ali. Tô voltando pra casa, calma aí, pra gente encerrar o vídeo. Tô naquele teu caminho de pedra maravilhoso. Eu já tô até removendo um pouco dessa terra daqui pra tirar a facilidade de pular pra dentro. Nossa, tem um lobo aqui, olha. Não tá. Não vai querer me atacar tanto aqui em cima, lobo? Oi, oi, oi. Não tá perfeito ainda, depois tem que tirar mais. Ó o lobo aqui, ó. Cadê? Tá embaixo de mim aqui no caminho de pedra, tô pro sul. Tô voltando agora. Ah, viu? Caminho de pedra é bom, hein? Você ainda tira onda com os bichos. Oi. Viu? Caminho de pedra é vida. Corre mais rápido, fura a montanha, não sobe, não desce, faz tudo. A não ser quando o bioma todo. Mas quanto parte que tu botou aqui? De onde tirou tanto? De onde? Ah, o quê? Pós-des-a-lhe na parede. Ah, acho que alguns tinham cozinhado e tal, fui botando. Entendi. Não sei por que tô escutando tanto rifter. Ó, Rodolfo, o que eu achei no meio do caminho? O quê? Ah, legal. Calma aí. Sete carnes. Puxa, por uma! Não dá pra fazer uma coisa top. O quê? É, botar dois slots de quatro carnes com dois slots de quatro legumes. Nada dá pra ficar contente. Não, é legal. Só falta a gente catar mais um. Se a gente enfiar a porrada em um coelhinho que dê uma carne, já detona. Calma aí, deixa eu ver se tem algum safado aqui pra eu enfiar a porrada. Tá aí, ó. Não, não... Não, tem drift ali no nosso... O... 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 Onde que tem tábuas? Tem tábuas prontas? Tábuas tem minhas coisas de madeira. Argila, terra, sementes, itens de madeira. Itens de madeira. Não sei onde é que eu tô botando os troncos, eu acho que não tem. Não tem. Ah, tem uns aqui, só que é pro outro fazer a água dele ali, a... Esqueci o nome. Deixa o caninho, ó, o carvalho separado. Tá bonito? Tá bonito o meu escudo, gente? E o nosso? O... Escudo é... Não é... Não é... Vocês vão usar escudo? Escudo não é item da classe, não. É só botar uma... Um graveto no meio e... E madeira em volta. Acabou. Esse escudo aqui não é lá grandes coisas. O escudo top, que aí depois eu posso fazer. Mas esse escudo aqui, ó... Durabilidade 80 só, viu? Alguém vai na dispensa lá embaixo? Mato Drift aqui, como é lá embaixo? Por que que tem na dispensa? Não era pra ter na dispensa. Tem luz? Não é na tua caverna? Não, não é pra ela. Ah, tô vendo ali. Mas aquela luz ali é a luz? É, não. Ai, tô me atacando. Ai, sai da minha frente, ué. E tem um outro aqui na escada, ó. Ah, isso aí é do alçapão. Deixa fechado, do alçapão. Não abre alçapão. Isso aqui, precisa botar mais uma lamparina. Precisa botar mais uma lamparina aqui. Essa aí, ó? Duas lamparinas dessa aí já tá bom. Ah, tá aí embaixo também. Show. Tô botando duas dessa aqui. Tá. Ó, o limão tá quase dando pra colher. E tem cebola aqui, dá pra colher aí. Vou pegar cebola. Agora, né? Nossa, a cebola já deu outras sementes, ó. Já dou. O Bmoe vai encerrar por hoje ou vai mudar de jogo? Tô pensando. Ah, vamos encerrar. Aqui o vintage. Soja. Soja eu não sei se a gente vai plantar de novo. Dá pra fazer a nossa proteína dela. Com certeza. Soja é top das galáxias. Mas tu disse que não era? É muito bom. Eu nunca consegui achar no meu mapa. Ah. Ela dá proteína tanto quanto carne. Não, não. Dá bem menos, só que... Dá. Né? É. O... Ó, Bimó. Eu tava pensando, mas eu acho que é melhor... Eu acho que é melhor eu encerrar mesmo pelo seguinte. Porque ontem eu não consegui editar os vídeos. De... Porque faltou luz, teve aquela merda toda. E... Eu preciso editar todo esse... Fazer sete vídeos de vintage. Fazer os vídeos do... Da live de ontem também. E ontem foram duas. Tem os dos dois jogos novos. Tem do... Do 7 days. Ô, Rodolfo. Eu quebrei um só, um só. Matinho de cebola aqui, ó. Pega pra ti, ó. Guarda lá pra gente, tu que tá organizando. Qual o que é? Deu quanto? Guarda ali. Um matinho só deu, ainda tá crescendo o resto. Um matinho só não pode dar 13 cebolas? É o que deu Ah, é meio demais É meio demais? É meio demais, bastante Gente, não abre o alçapão Pra ficar sem drifter do túnel ali, não Deixa eles lá Tá Aqui Joguei ali Depois quando a gente Vou botar as carnes ali também Depois de ficar uma prenhada uma vez Ah, ela tá prenhada de novo já, cara Dá pra tirar leite, tá? Como? Com balde? É, você pega o balde e clica com o botão direito nela No shift Fica, no começo fica Mas dane-se E fique longe do macho Mas estão tudo ali um no lado do outro É Será que o leite dá pra tomar ou tem que fazer queijo? Dá pra tomar o leite também Ele não bate muito o laticínio, mas bate Ô, Rodolfo, tá com fome? Come aí Pra mim terminar o pote Consegui, mano Calma aí Mas filho no meio do mapa Eu preciso da minha tigelinha de pau aqui Tá Nossa, eu comi, mas não foi suficiente Dá minha tigela Ô, Rosário, aqui ó Come aí também E me devolve tigela Essa tigela é minha Não, essa é minha Não, atua essa aqui, ó Ah, ela não quer voltar pra mim Devolve, vai Mas no começo da próxima live eu vou conseguir uma tigela porque ela já tá no fogo Tem umas 40 tigelas aí que eu supi pra feche Me dá o balde Taca o balde minha aí Acho que ela teve o filhote como tá prinha Não, ela tá Calma aí Ah, tem que tá no lado, cara Não, ela não tá ainda pra leite, não Ela ainda não tá pra leite, não É que ela teve prinha e teve filhote E como tá prinha de novo, ela não tá dando filhote Que sagu isso Tem que separar ela do macho Bom Eu vou depois que a gente comece a outra live Procurar mais como, hein E aí consigo fazer os negócios Esses grãos de arroz aqui já vão ser top É, não vale a pena moer grão de arroz por enquanto não, tá Grão de nada não vale a pena moer Não como um mel O mel tem uma utilidade pra ele Beleza? O mel, você vai fazer o que? Que tem de cura? O mel dá pra fazer algumas outras coisas que eu tava vendo Como? Dá pra deixar ele dentro do balde, do barril e fazer os negócios? Eu vou fechar, só que a empresa é de 50 litros de mel Ah, hidromel É, eu vou fazer isso Ah, esquece isso Isso é avançado demais Não, mas aí tu faz o hidromel não é boa? Nem no meu que eu tenho uma plantação de abelha monstruosa eu consegui fazer Você não tem noção do que Mas a gente vai guardar, não vamos ficar comendo mel à toa Então O mel não estraga Mas o mel você mistura com fruta pra fazer Mas isso deixa pro inverno, inteligência É pra guardar o mel, não é pra comer Agora, deixa pro inverno Eu faço nessa época normalmente pra poder juntar Mas tudo bem, o mel é dispensável na alimentação A compota Até porque Mas isso que você quer fazer Isso que você quer fazer Esse hidromel Ele vai te dar o mesmo tipo de alimentação Que vai te dar Uma coisa que você vai fazer de frutinha Entendeu? Nossa, o outro já Deixa que eu quebro Eu ganho mais coisa com isso, sabia? Do que? Com o coletão de fruta Aqui, ó Então, aqui, ó Pega mais pra gente Já coletou, já Mas depois quando Tá aqui, ó Por outro, essa aí Por ali, enquanto terminar, deixa que eu coleto Avisa, mas deixa que eu coleto É É, legal Tem que guardar lá embaixo agora Guardar dentro daquele potão Porque ele dura mais Né, o Rodolfo? É O potão Guardar o quê? Ó, essa abelha já tá grande Já vão poder reproduzir Tem que fazer mais Tem que fazer uma caralha de colmeia É Eu vou buscar lá Porque eu creio que tem Não pegaram de lá Não trouxeram pra cá Mas ela tem que tá no lado um do outro Esse que é o chato Como assim? Põe no chão Uma colmeia tem que tá no lado da outra Pra passar de uma pra outra É, tem que tá uma distância Acho que de Quatro a seis blocos Dois blocos No máximo dois blocos Não? Quatro Eu já tentei Não passou pra mais que dois blocos de distância Pode botar nesses paus aqui Que vai passar Não, os blocos Esses Essas Essas Eu coloquei Tá As quatro blocos Embora dá pra botar mais colmeia nessa área aí Mas vai exigir Não precisa ser isso Assim Essa proximidade Não Quer ver? Aqui Guia Queijo Caixa de ninho Cocho Cocho Ninho Cortelo Cortelo Colmeia De palha Permite que ela Abicultura É Fazos de mel Que Pra ela Pra essa Força Força Volta Você pode Nossa O lampião De Aqui não diz a distância Pra mim Você conseguiu Fazer o lampião? Não Eu tô vendo É Ele Ele ilumina um pouco Melhor que a tocha Um pouco? Seria melhor Se tivesse um revestimento Um revestimento De prata Mas aí Prata ou ouro Já é viagem Já conseguiram Fazer um martelo? Não Preciso Pra fazer as coisas Não sei Mas o X da questão É Esqueci Esqueci qual É o X da questão Gente Podia fechar O teto Desse local Fechar o teto Com bloco Mesmo Depois eu faço isso Da sala de baú Com bloco De madeira Mesmo Não Depois eu faço isso Eu não tô com preguiça Pra parar de cair Drifter lá dentro Tá É Posso fechar aqui? Vamos dormir Como você tem Vamos Eu já vou fazer Não Já saí Já vou fazer a edição Aqui Tem muita coisa Eu vou esticar a coluna Um pouco Tchau Tchau Em seguida Vou fazer a edição Muito obrigado Pela presença De todo mundo E tamo Todo dia Aqui Voltamos agora Todo dia Todo santo dia Estamos aí Às oito horas Da manhã No youtube.com Barra Rodolfo Clash Com Vintage Story E tava aqui Obrigado Asa Raquel E obrigado Supimpa E em breve Vamos ter mais um aí O Poucas Ideias Também ficou de via E quem mais quiser Se juntar Seja bem-vindo Também Pra Vamos engrossar Dá pra Tem Dá pra botar 20 pessoas aqui dentro Tá bom Não sei se meu computador Até meu computador Saí fumaça Pode chegar numa gente Falou Muito obrigado Não saiam Que eu vou fazer um gancão Antes